Não, eu vi, Levi, o mosquito, eu vi. Calma, é, então, a gente foi lá no avião, realmente muito foda a estrutura, só não tem nada lá. Coa? Como assim? Piloto? Deixa eu dar uma olhada. É atraso, tem que falar coisa. Ô, piloto, onde você colocou? Vai lá e mostra. Não é possível, a carga tá ali. Se quiser, se tiver permissão, a gente passa os pilotos aí. Solamente é interior de avião que tem coisas, ó. Pensei que ia matar José. Não, pera, pera, pera. Vai lá e olha o Levi. Por fora não há puertas para mirar, por isso o Levi entrou aí, adentro. É, tá. Na parte de trás. Ele colocou agora, irmão. Eu vi ele colocando agora. Ele colocou agora, vocês sabem. Ah, vamos pegar tudo. Não falaram que não era pra pegar? Não, não, essa é a carga, pô. Você vai levar de avião, velho. Você vai levar de avião. Ah, então é pra deixar aqui? Não é só a própria carga, não, cara. Por favor. Ah, não, pera, foi mal. É porque eu achei que ela falou pra vir aqui pra ver, eu achei que era pra... Eu queria dar um beliscão nele agora. Não, não, não. Isso aí é... Olha lá, a Kim já tava querendo cheirar tudo aqui, mano. Só que já dá uma falada aqui. Tá. Muito bom, muito bom. Você gosta? Muito, muito, dona Marta. Mas acho que está muito pouco aquilo ali, dona Marta. Aquilo ali a gente não brinca, né? É que estamos apenas começando, sim? Ah, sim, sim. Estamos começando agora. Sim. Um pouquinho. Isso aí é o começo. Você já quer chegar levando uma carga grande? Não, mas é porque eu pensei que com aquilo ali, os caras ali do bairro que a gente mora perto, eles gastam em uma hora de festa, entendeu? Eu tô falando de pataco grande. Só isso aí sou eu que compro a modelo. Aquilo são tabletes, Levi. É, mas é porque eu, vamos supor, o caveira mesmo, aquilo ali pra ele é igual faria. Só eu é. Isso aí faz de macarrão. Eu pensei que talvez a gente poderia começar um pouco mais, né, imponente. Não que eu vou sair distribuindo, mas é porque, né, aí já é outra parada. É o que eu pensei. Calma que você ainda tem que entender como os negócios vão funcionar. Sai, bicho chato do caralho! Pernilogo, se eu tivesse uma, aquela rede elétrica aqui, você iria estar igual na cadeira fritando igual bife, bicho. Certo. Deixa eu te entregar um negócio aqui, Levi, você não precisa ficar aquela hora a chave do carro. Toma aí. Valeu. Tá. E como que a gente vai começar, então? Como que funciona esse avião? Nossa, tá chegando um carro e eu vou com a... Tá vendo, meu? Tá vendo ali, ó. Hace parte de uma rota. Mimão! Mas não é você que vai fazer. E agora eu vou matar, velho. Há uma boa pessoa que vai fazer lá e te entregará. É uma das rotas para fazer o produto, para receber tudo. Certo, certo. Não sei o que já falou, mano. Como vai funcionar? Aqui vai ser um local liderado por esse homem que não atende a desgraça do telefone. Esse homem aqui. Que já tem um problema. Já começando daí. Vai ali na frente. Já vi que temos problema, então. Que eu já não gosto de quem não atende o telefone. Você é um deles. O nome vai contestar se eu te chamo? Tá falando com você, Levi. Eu tô por que que você não... Se você não atende o telefone. Ô, dona Marta. Por que que acontece? Aqui na cidade temos um sinal aí que eu tenho que trocar a minha operadora. Porque ela realmente não chama, não tem mensagem, não tem nada, entendeu? Vou traduzir pra você. Aqui, ô... Marta, és mucha chica? É isso? Não, 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 não. Mucha nena. Não, Marta, não sou dessa pessoa, mas... Estou mudado, estou disposto a encontrar... Depois hablamos disso. Vamos falar de trabalho primeiro. Ah, bueno. Certo. Como vai funcionar, Levi? Esse local, esse homem e o grupo dele, acho que você já entendeu que é o pessoal do Coyotes. Eles vão fazer o serviço aqui. Eles vão fazer todo o serviço de plantio e mais uma parte até o produto virar o tablete da droga. Quando virar o tablete, aí chega o produto até você. E você vai ter um local onde você vai conseguir fazer a mistura e todo o seu processo. Certo? Certo. Só que como a Marta falou, isso vai ser uma rota. Essa rota vai ser explicada pra você hoje. E você vai receber o seu produto no porto. Certo? Certo. Só que temos aí um problema. O porto anda muito vigiado. E como que você vai fazer pra ninguém interceptar a sua carga ou nem ficar de olho nos seus negócios? Aí é um problema seu. Fica tranquilo. O porto lá é praticamente meu já. Já tem uns meses já que eu coloco uma galera lá observando tudo. Certo. Bom, o Caveira vai levar você até o local do porto. É, você. Por quê? Nada não, é só repetir mesmo. Deus que quer. É, você vai levar lá e depois a gente tem uma coisa pra conversar com o que, sabendo que você tá fazendo umas coisas. Ué? Equipamento de arma, né? Tô de... Equipamento, né? Mas esse é um assunto pra outra hora. Bom, Levi. Ele vai fazer o trajeto com você. E você presta bem atenção de como que vai funcionar. Tá? Porque eu não vou explicar isso aqui mais de uma vez. Sim, senhora. Certo. Com esse produto que já está no avião, você já vai começar a dar início ao processo. Tá. Qual que é o nome do companheiro aqui? Cabelinho, tá aí. Certo. Algo a dizer mais? Deixa claro pra ele, não tem nada a ver com essa porra, né? Não quero nada, nenhuma polícia, nada de aqui de Brasil, buscándome as coisas de minha vida, minha família, meus irmãs e meu trabalho. Perfeito. Perfeito. Se perdes algo e a polícia me busca, eu te mato. Sim. Sim? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo. Tranquilito. Bom, os seus negócios, os negócios, na verdade, serão entre você e o cabelinho. Certo? O Caveira não tem nada a ver. A única participação dele aqui foi trazer a nossa excelentíssima, belíssima Marta. Belíssima. É. Graças. Bom, entendido, Levi? Sim, sim. Quem? Agora, a explicação é do outro, né? A explicação de? Tipo assim, agora ele vai ficar aqui, né? Vai começar a fazer as coisas, a rota, tudo com ele aí, no caso. Sim. Eu vou conversar com ele, ele vai te entregar tudo certo. Perfeito. Agora eu só preciso de saber a segunda etapa lá, né? No caso. O Caveira vai te levar. Vai, entre no avião com ele e espere. Tá. Vai, Caveira. Valeu, hein? Então, eu não vejo vocês hoje mais? Não. Tá. Galera, obrigado pela oportunidade aí, hein? Espero que a gente possa começar uma jornada maravilhosa daqui pra frente. Se o avião não cair e o Caveira não souber pilotar. Tirando isso, eu acho que vai ser um futuro lindo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, Marcos. Graças, muito graças. Tchau. Eu espero que você crie motivações pra visitar essa cidade cada vez mais e mais, porque é uma cidade maravilhosa de se morar. São pessoas maravilhosas de se conhecer. E assim, paraíso de dinheiro, entendeu? Aqui é onde você vai ficar mais rica, mais feliz e, sei lá, talvez encontrar um motivo legal pra ficar sempre voltando aí. Tchau, tchau. Adeus. Tchau, até depois. Valeu, Cabelinho. Tchau, tchau, gente. Valeu, Levita. Graças, Marta, minha amiga. Graças, Pedro. Eu acho que tem que pegar o contato do homem aqui, né? É, com certeza. Já pega o contato desse, cara aí. Mas aí, depois não houver essa fita aí, viu? Não entendi legal, não, hein? Eu é que não entendi legal. Eita, calma, pessoal. Calma, meu irmão. Cabelinho. Isso. 427-888. Eita, vai dar um pau pra quebrar ali, ó. Quando você for fazer alguma coisa e eu não ficar sabendo, eu vou chegar na sua casa e eu vou explodir você e o seu local. Mas aí fica difícil, tá, não? Não, não fica difícil. Aí, Levita. 427? É, pro seu bem. 427-888, final. Boa. A gente se fala, hein, Cabelinho. Tamo junto, mano. Pode ficar tranquilo aí que as rotas aí no mar, comigo mesmo. Quero até ver de colé do teu trampo. Valeu, rapaziada. Chegou, Cabelinho. Valeu. Aqui. Aqui, né? Vou salvar aqui. Isso, salva aí aí. Ai, Ghost! Ui! Ai, caralho. É, meu mano, caberadas. Hoje nós estamos andando de avião, tomando os culachos. Hoje em dia doação é assim. Ei, que eu vou aqui fora? Calma aí. Não, se você vai, eu vou também. Não, é isso mesmo. Vocês vão aí? Não, eu não quero ir aqui, não. Não, vocês vão aí. Sério mesmo, velho. É isso? Vambora, vambora, irmão. Ele vai, ele vai. Pode ir, liga o motor. Liga o motor que eu vou dar um tchau pra galera assim. Valeu, rapaziada. Até a próxima, hein? A gente se vê. Nossa, eu mostrei dentro do meio. Vamos lá, todo mundo. Vambora, caberada. Vem, verem luxando. Hoje eu tô. Nossa, cadê a música do helicóptero? Helicóptero. Nossa, helicóptero, helicóptero. DJ Guga, DJ Gu. DJ Guga. Não, tem uma música que é Acima das nuvens. Felipe Rett, legal, hein, mano. Música... Top, hein, mano. Eu vou ir pela corta, tá? Se eu for cortar por dentro algum erro da turma, pode ir. Hoje eu vou ir muito, só posso fazer uma ideia. Nossa, mais subindo, hein, mano. Nossa, tava em cima, bateu. Perculamos. O nosso trem decolou. Tem água. Não, cara, não tem água. Tem uma. Tem... Ache o favor, hein. Eleva meio quilo, pode eu... O rapaz. ... ... ... Não vai, não vai, não vai, não vai. Vem pro lugar mais procurado. Dê, fato, as duas litradas. Nem, 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 nem. Bem, fraco. E assim tá melhor. E assim tá melhor. Eu não trabalhava pra ele e eu achei que tu tava trabalhando. É, rapaziada... Queria dizer não, mas aqui de cima eu não tô com problema nenhum, hein. Papai... Caralho, 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 sorriso de janeiro, rio de janeiro, a gente se quer ficar... Coutinho! Falei, Gabeira! O que você pega aqui? Está curtindo o rosto, hein? Pulei! Fala, Gabeira! Ele está ouvindo... 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 Pulei! 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 Caralho! Fala, Gabeira! Fala! 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 Fala, Gabeira! Não ta sacacidade mais, sacacidade mais, vindo do rosto. Fala! 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 Fala, Pedro! É brasileiro, mano! Ganhou com essa pessoa no corpo, não... Amigo. Não compra a sacacidade mais, sacacidade... ...nn. Fala... ...não minha equipe não... ...não minha equipe não... Foi. Eu acho que ele tava aqui de prova pra sair. Ô, irmão. Ô, já tava teolado. Foi mal, galera. Tava numa vibe mais escutando uma música, tipo assim, venci na vida. Agora eu tô concentrado no papo. Qual que é o papo? O papo é que a Kê falou ali que você deu umas investidas ali, queria saber mais sobre a marca, né? Não, não, não. Eu tô ali só pra fazer média, entendeu? A parada é, irmão, quando você trata alguém que é muito foda de igual pra igual, essa pessoa, ela começa a se sentir normal. E a pessoa que é muito foda, normalmente ela tem tudo e todos, menos o sentimento de se sentir normal. Então quando ela começa a trocar ideia com alguém, que ela fala assim, Caralho, parece que eu sou um mero... um mero merda. Aí ela fala assim, opa, gostei dessa pessoa, tá ligado? E o que que acontece se ela não gostar de ser tratada normal? Irmão, aí dá merda, né? Aí dá do comportamento na hora, né, truque? Aí dá merda. Mas tipo assim, eu acho que quando você chega no sapato, primeiro você respeita, depois você mostra que você erra, sabe? Você não quer chegar 100% decorado, aí você já consegue ver se ela tá no feeling de receber gracinhas ou não. Como ela já chegou ali, com aquela moral toda de que até quem é pica tá falando assim, desculpa qualquer coisa e tal, então você tem que chegar quebrando o clima, entendeu? Pode parar. É uma estratégia. Ele é entendido do comportamento humano, né? É uma estratégia que você usou, né, truque? É. Eu acho que ele se saiu bem. Esse porto é seu mesmo ou é caô, mano? O que que é meu porto? O porto aqui é seu mesmo ou você meteu o caô? Tipo, o porto não é meu não, mas é porque eu tenho muito contato aqui no porto, entendeu? Então isso aí pode deixar as coisas um pouco mais tranquilos. Será que se eu sacudir demais você vai parar na água, vai? Não, pior que não. Tô de boa aqui, eu tô até com a arma na mão. Não, não vou. Eu acho que vai, eu acho que se virar ele vai. Eu acho que ele vira viu aqui, mas não vou testar não. É, se não... Não, eu aqui, Rolf. Acima das nuvens. Nós vamos parar onde? Nas docas? Ei, mas aqui não tem uns caras lá? Eles ainda estão aqui, será? Mano, tem uns caras aqui mesmo, viu? Tem não, tem não. É aqui. Alô, o que me viaram é aqui, pô. É, não, mas eu tô dizendo que tem um cara aqui que tem um caçofo aí mesmo. Calma aí, isso aqui não é... Ele ponta, irmão. Isso aqui você não consegue pousar um avião aqui não, bicho? Como não, cara? Ele pousou, olha aí só. O que é isso, meu mano? Você tá metendo louco, né, truto? 20 anos de curso, não lembra não. Foi mal. O cara se garantiu, mano. Como que tu não teve noção que ele ia se garantir, olha o tamanho disso? Aí, vamos pegar. Tá, pera. O que que nós vamos fazer? Então, esse aviãozinho aí, como é que faz? Nós vamos pegar a carga aqui e ir embora? Vai desolvar o avião ou eu levo embora? Irmão, deixa eu ir pilotando. Os de... Meu... Rapaz. Irmão, como é que eu silenciei a porra desse grupo? Se ele for pilotando, eu pego essa carga, eu salvo ela. Então, esse avião eu acho que é pra ficar aqui, mano. Só me mandou me entregar, olha. Nós tá a pé? E tu perdeu teu carro, né? Acho que nós também. Nós perdemos carro. Eu acho que... Eu tenho um... Mano, tá. Então daqui eu tenho que me virar, né? Deixa eu virar o avião. Mano, seu carro tá... Seu carro foi entregue, mano. Provavelmente... F-live? Deu B.O.? Que que aconteceu? Você deixou ele? É entregue. Mano, meu carro tá... Tá, então eu pego essa carga aqui e meto o pé. É isso, né? Mano... Eu acho que é pra lá. Aí mesmo. Tem um caminhão, tem um caminhão, um caminhão. Que isso? Que isso? Que isso? Ah, é o Mano, é o Mano que tava lá. Mano, por que que tu não... Ô, Kim, tu viu que o Caveira tomou um apavoro pra freira? E ele falou meio que assim... É, mas foi daquela situação lá... Mas ele falou meio que assim, não, não é assim, eu não vou deixar passar barato. Aí ela falou assim, sei lá o que, ele já não... Não vou nem discutir com você não, você viu? O que ele pegou? Não, a gente tava falando ali de um caso de um amigo que foi... Ô Mano, esse Mano aí é o Colômbia, viu? Onde é o Colômbia? É o Colômbia esse Mano aí. E a gente pode pegar esse caminhão dele? Não, ele tá com o caminhão e falou que é pra vocês, mano. Então valeu, Caveira, a gente se vê aí, mano. É nóis, mano. Vou dar meu pulo aqui, é nóis. Ué, você não quer carona não? Vai daí? Não, não sei se eu consigo, não. Consigo? Não consigo, não. Consegue dentro, pô. Consegue? Não, deixa eu ver. Dá pra ir de pendurar nessa barra de ferro aqui? Dá pra entrar aí dentro. Deixa eu ver se eu me de penduro aqui. Aí, caralho. Vambora, caralho. Tá com nóis, Caveira. Bora, bora. Ai, meu Deus, velho. Eu tô fedido nesse rolê aí. Por quê? Porque eu não falei nada pra ela, irmão. Tava trabalhando em off. Era dinheiro esse, tá ligado? Mano, mas se você conseguisse a parada ia ser forte, viu? Pera, a carga já tá com nóis? A de dentro e a de fora do avião? Tá contigo. Tá contigo aí, velho. E a de dentro? No porta-luva, pegou também? Tinha no porta-luva? Ai, ai, ai. Falou que era só fora. Volta lá pra ver então. Pera, não tinha carga dentro do porta-luva não, Caveira? Mano, não tinha não. Não tinha não? Ela disse que era só fora ou não? Tinha não, tinha não. Bora. Mano, ninguém me explicou como que vai ser a parte de fazer esses tabletes aqui virar o bagulho, tá ligado? É isso que eu tô perdido. É lá no... Leva esse caminhão com segurança, viu? Depois eu me viro, mano. Tá. Alô? Oi, sim. Você vai levar pra onde? Pra sua quebrada? Vou levar pra quebrada, mano. Tá. Então sempre vai ser ali no porto a parada, né? Tá. Parece que você tem que dominar o lugar, irmão. Pelo que eu entendi ali, você tem que dominar aquele lugar ali. E tem que ser seu. Tá. Tá, ali vai ser meu. Tranquilo. O problema é eu tenho que colocar a rapaziada ali pra trabalhar, ou então eu tenho que colocar a galera só de posto ali, né? Pois é, será que cabe um plantão ali, mano? Hã? Certo. Então. Depende, né? Eles vão ter que fazer alguma coisa. Tá. Uma unidade de 300, certo. Ô, Caveiro, você quer que te deixe em casa ou não? Não, mano. Nesse caminhão não. Tá. Não, não. Esse caminhão é carga que ninguém tem, mano. Perigoso. Caralho, você tinha falado que você ia trocar de roupa, hein, mano. Eu não deixei você trocar de roupa, hein, velho. Foi, mano. Mas tá bom, deu tudo certo, mano. Imagina se você chega lá forçadão. A mina te julga, tá falando. Que você tá usando essas roupas aí, tá ligado? Foi, mano. Eu pensei em colocar um tênis ainda, mano. Tá, obrigada. Cadê os menores na live? Tem um negócio aqui, tá? De volta pra minha terra, ô... Tênis aí. Mano, ainda dava pra ter colocado as paradas tudo aqui nesse porta-malas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na mão, aqui ó. O que que tem pra gente aqui? O que que tem nesse caminhão? Aí, ó. Beleza. 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 Olha aí, olha aí, todo mundo. Suave, suave. Valeu, Caveiro. A gente se viu, mano. Oi, chefe. Tudo bem? E aí, Bicest. Tranquilo, cara. O som tá... Mano, ainda tem muita pergunta, sabe por quê? Com essa parada que eu vou fazer aqui, então. Se alguém vai produzir e eu vou vender... E o papo dos aviãozinhos? Eu vendo em carga pesada pra alguém? Eu vendo pra alguém que vai fazer a rota? Tá ligado? Você é fornecedor secundário. É, mas a venda final quem faz não é eu. Não é eu que pego uma rota e saio pra vender. Acessar. 10 pós de cocaína. Necessário. Um tablete de cocaína e um fermento em pó. Dois pinos de cocaína. Um pó de cocaína. E uma cápsula plástica. Um saco de cocaína. Ó, seguinte. Pra gente fazer 10 pós, a gente precisa de um tablete e um fermento em pó. Pra fazer dois pinos, precisa de um pó e uma cápsula plástica. E aqui? Eu tenho que pensar o que a gente vai fazer aqui e pra quem que a gente passa. Ela já me passou os valores também. O pino é pra quem vai usar droga, quem gosta de se drogar. O saco é pra quem gosta de vender droga. O pino vai ser 1000 e o saco 300. E aí tem um carinha aí que vai ficar meio que dando a rota aí pra gente, entendeu? Um cara que vai ficar aqui pela comunidade. Eu nem sei onde que ele tá. Tá, entendi. Então, tipo assim, agora a gente consegue liberar então pra uma rapaziada vender? Terceirizado, será? É, eu acho que sim. Mas eles teriam que vir aqui na quebrada pegar, né? Então, a gente consegue receber gente aqui pra, né? Pegar as paradas. Ou a gente meio que... Tá, então calma. É... O que vende, você falou, é qual? A que vende é o do saquinho, vai ser 300. É a que tá aí, ó. Se tu abrir aí, ó. Tu vai ver o saco. O saco de cocaína. É essa que vai vender. O pino de cocaína é pra... Vende também, só que é pra quem gosta de usar pra ter os benefícios dela, entendeu? Mas pra gente fazer o... Ah, a gente vai precisar de fermento em pó e saco plástico. Pra gente conseguir botar a galera pra vender esse saco aí. Isso. Que isso, Td? Que isso, Td? Hã? Calma, irmão. Deixa eu saber que tem um fogueteiro, mano, aqui na favela também. Nós vamos fazer isso tudo acontecer agora. Ô, 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 ô chefe. Desculpa as perguntas. Qual... Você pode atualizar pra mim? O que é que tá aí acontecendo? É, vamos lá que ele atualiza tudo. Vou atualizar todo mundo, cara. Beleza, atualiza todo mundo, ô chefe. Tem muitas informações, gente. Mostra o fogueteiro lá, Dedé. Vamos lá, só pra ver se... Vamos lá, vamos lá. O que é? Correndo, mano? Correndo. Vamos embora. Conta pro Levi se ele tem algum preferido na facção. Pergunta... Pergunta tipo assim. Ô, patrão, você tem algum... Algum queridinho? Só me diz qual é a resposta dele. Não saber disso também. Mas pergunta contra o pessoal vocês dois. Eu tenho uma muito braba, bicho. Comenta, pode pegar no very cute. Vocês podem pagar pelo dev solo. One of the네요. Tá p*** atividade! Talvez você é agulhado, homem. O que améria?! O que ele foi rstockando? Um aprof rep 그래서. O que era com uma cor pra mim? Uma lapada só, mano. É, parceiro. Ele manda a cara dele. Tá ligado? Os amigos. Normalmente dá uma facada aí, viu? Cara, muito ele não. Mano, muito foda, Dedê. Porra. Nós, parceiro. Então, provavelmente, nós vamos ter que começar a usar aqui, né? Essa entrada aqui. Porque os viciados vão ter que vir pra fazer dinheiro. Nós deixamos os caras aqui, ó. Pegar a rota aí. Pegar a parada. Pegar a listinha. Nossa, exato, mano. A própria FAQ vende. Mano, mas é bom abrir pra outras pessoas também, né? Que aí fica muito movimentada a City. Maluco fazendo venda pra tudo que é lado. Caraca, engessou aí, todinho. Chega aí no meio aqui, galera. Geral, chega aqui, chega aqui. Meu pé. Tá assim não, mimico. Meu pé. O que é isso? Abre a roda aí, abre a roda aí, todo mundo. Achei que ali tá só. Geral, geral. E aí, chefe, beleza? Tranquilo, tranquilo. Rapaziada, é o seguinte. Faz uma roda direita aí, todo mundo aí, velho. Mano, é o seguinte. Uma roda direita aí. Tivemos uma mudança aí em direção ao progresso no dia de hoje, entendeu? Vou mostrar pra vocês cada mudança, mas eu acho que é importante vocês entenderem tudo, porque a partir de agora a gente vai precisar de diferenciar isso aqui em setores. A primeira mudança, mano. Chegou na cidade aí um produto muito interessante que vai fazer viciado gastar dinheiro e ganhar dinheiro. Que é a cocaína. Não sei se vocês já experimentaram. E essa cocaína tá nas nossas mãos agora, tá ligado? A primeira parada que vocês têm que saber é a gente não é o produtor. A produção primária, né, no caso, fica lá no norte. E pra alguns vocês devem saber onde que é. Deixa eu ver se eu consigo pelo meu GPS aqui falar pra vocês onde que é a parada. Chefe, posso te contar um negócio? É, pronto. Acho que a gente já sabe. Já sabe dessa parte. Beleza. Da segunda... Que plantou. Da segunda, é... A gente vai começar, mano, a vender isso aí de forma... Solta pra galera. Então a gente vai começar a deixar a gente na porta da favela do lado de lá. Gente na porta da favela do lado de lá. E gente na favela na porta do lado de lá. E na de cá também. Então a gente vai começar a separar aí a galera por horário, setor. Porque a gente vai começar a blindar a favela aqui porque vamos começar a receber gente, né. Os malucos vão vir ali. Eu acho que todo mundo já deve ter visto o... O Fidelidade ali, né. Alguém não viu ainda? Não viu não. O Fidelidade ali, a função dele basicamente é... Entregar pra rapaziada o serviço aí da venda. Entendeu? Da pacotada. E aí, temos o porto, mano. Que é o objetivo principal do dia. Porque é no porto que a parada vai começar a chegar. A carga pra gente. Então... Provavelmente ninguém vai ficar... Impedido de... De... Interceptar essa carga. Então o porto ali... É o nosso objetivo de recebimento. Então é bem nas docas ali. Eu quero gente ali o dia inteiro. Vamos aumentar nosso limite aqui na nossa rapaziada. O caveiro ele tava aí agora. Eu podia ter falado pra ele falar com as... Com as freiras pra ver se vocês também podiam. Esqueci desse detalhe. Mas as próximas pessoas que eu tô pensando em colocar aí... É, mano, gente que fica o dia inteiro e atividade em relação a desenrolar com o maluco que é esperto. O maluco que vem dar um de... De lenda. Enfim, vocês já sabem o que eu tô falando, né? Roupa, mano. Queria muito que a gente pudesse ter uma organização em roupa ou carro aqui dentro dessa favela aqui. Porque quando começar a vir gente... Eu tenho muito medo de confundir ninguém saber quem que é quem. Principalmente porque agora a gente tá aqui com 20, né? Nós vamos poder ter 20. E vocês aí eu acredito que devem ter um aumento também. Então acho que a gente podia começar a se organizar em relação a isso aí. E o próximo passo, mano, que é um passo ruim ou um passo bom, eu não sei. É que como a gente vai ter que começar a dividir por horário. A gente vai ter que ter gente aqui que fica à tarde. Vai ter gente que fica de noite, de madrugada e de manhã. Que eu quero que isso aqui esteja funcionando full time, entendeu? Então eu vou precisar de gente aí de horário disponível, se é que vocês me entendem. Então assim, a resenha vai continuar rolando. Só que quando for pra trabalhar e botar essa favela aqui pra rodar, eu vou precisar de gente aqui full time, entendeu? Pode falar. É, esse negócio da roupa, por que a gente não coloca quem vai trampar de colete pra... É, exatamente, é uma boa ideia. Estourou. Colete aqui dentro da favela, então. Quem estiver trampando em horário de serviço. E quem não estiver em horário de serviço, a gente pode deixar liberado aí, tranquilo. Só peço pra ter mais organização em relação à entrada de favela. Porque a gente normalmente entra aqui rasgando, chinelando o carro e moto. E agora, como pode ter gente o tempo inteiro, é entrar no sapato aí. Porque aqui é a nossa casa agora, entendeu? Aí, em relação à vida, né? Em relação a viver. A gente precisa dos produtos aí da rapaziada que chegou agora, das paradas lá, tudo que vocês tiverem. Porque a gente vai precisar de fornecer uns bagulho novo aqui também. Em troca, se vocês conseguirem, né? Fazer isso aí de forma sem ter que ficar por conta o dia inteiro. A gente fornece pra vocês aí as subs que vocês precisam pra fazer ação, essas coisas aí, no preço. Como a gente consegue ganhar dinheiro com outra vertente, se vocês acharem que vai apertar, qualquer coisa a gente passa isso aí pra vocês de graça, entendeu? A gente pega esse produto, os produtos com vocês e passa as armas aí suave. Pra vocês poderem fazer as paradas. Fechou? E do outro lado, rapaziada, agora a gente tá com o produto lá que vocês já viram, né? Preciso dar prioridade nisso aí também. Eu sei que por enquanto parece ser muita coisa, mas agora a gente tá liberado de ter uns aviãozinhos, a gente tá liberado de ter uma rapaziada a mais. Então, fique tranquilo que em relação à organização, horário, o que eu vou cobrar de vocês, vai ser por parte. Por enquanto é só o que eu já cobrava antes, mas agora o principal é organização, porto e só. Ô Levi, fala aí. Em relação a esse outro produto, no caso, dá pra fechar, tipo, separar ou vai ter que trampar nos dois ao mesmo tempo? Porque esse outro produto aí, ele é, tipo, sem tempo. O que eu posso explicar é, tipo, pode ser agora, pode ser daqui a 20 minutos, daqui a uma hora e assim por diante. Mano, então, a gente ficou um tempo aí pedindo pra ter mais coisa, né? Pra gente conseguir ter mais coisa aí pra fazer rodar. E agora a gente tem. Como a gente vai fazer isso em relação a trampar em dois turnos ao mesmo tempo? O turno que eu falo é dois trampos ao mesmo tempo? Eu não sei. Vamos pensar isso aí ainda. Mas de qualquer jeito, sempre que for qualquer coisa relacionada à droga e plantão de ficar na porta de favela, essas coisas assim, é colete. Só pra eu saber como que tá em relação à entrada e saída de favela, entendeu? Então, vamos lá.